Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Selega Fé Passo a Passo E hoje nós vamos fazer nossa primeira arte chapada, beleza? Passo a passo aqui pra você que quer fazer suas páginas fotolíticas e não tem conhecimento algum sobre Photoshop A última aula eu mostrei aqui todas essas ferramentas aqui, algumas ferramentas aqui nessa janela E também mostrei aqui as camadas e canais que a gente mais vai utilizar, beleza? Então, hoje nós vamos aqui em abrir arquivo, pra você que não tem conhecimento, ó É aqui, abrir arquivo, beleza? E antes disso eu quero deixar uma dica pra você que quer iniciar na Estregrafia e não tem conhecimento algum Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso de Estregrafia pra iniciantes E também tem o pacote de 10 artes, os melhores fundados, que eu separei pra você Comenta aqui na descrição desse vídeo, beleza? Se você quiser participar do grupo aí pra tirar dúvidas, compartilhar conhecimento É só você também acessar o link que a gente vai estar lá tirando dúvidas e compartilhando conhecimento com você, beleza? Então vamos lá, abrir o nosso arquivo A gente vai lá em arquivo, dá um clique Vai em arquivo novo E a gente vai criar hoje um arquivo tamanho A3, ok? Então a largura do tamanho A3 É 29,7 A gente vai aqui em pixel e vamos colocar em centímetros Então vamos colocar lá 29,7 Pela altura que é 42 Então a resolução que é pra impressão é 300 E aqui já tá no formato RGB Então já tá tudo bacana, dá só dar um OK E aqui nós já temos nossa folha do tamanho A3 padrão aqui pra gente poder fazer as artes e revelar, beleza? Então vamos dar dois cliques aqui Vamos desbloquear a camada E agora nós vamos abrir a nossa arte, beleza? Então vamos lá aqui Deixa eu ver Aqui ela É uma imagem que eu peguei na internet Então perceba que ela tá meio acinzentada e tem uma borda bem grande e preta A primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar essa imagem pra poder levar lá pro nosso arquivo, beleza? Então o nosso arquivo tá aqui e aqui nós abrimos nossa imagem, beleza? Então nós podemos trabalhar aqui de forma separada Então é só você clicar e você vai tá em cima do arquivo que você abriu e do arquivo que você criou Então vamos lá aqui de novo, ó Dá dois cliques, fica OK A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é usar a ferramenta de corte O atalho pra ferramenta de corte é Ctrl C Opa, Ctrl C não, basta apertar o C no teclado E aí você já vai tá com a ferramenta de corte Ou você pode selecionar ela aqui, ó Ferramenta de corte Então você vai pegar aqui, ó, e puxar Até próximo do seu fotoleto, tá legal? Pra você ter sempre uma margenzinha Porque algumas impressoras tem configuração E ela acaba levando um pedacinho aqui Se você deixar com a margen bem rentinha Então deixa uma distançazinha E aí você dá o Enter E pra aproximar, pessoal, ó É Ctrl Mais E pra afastar é Ctrl Menos, tá legal? Então já dá o OK aqui Seleciona ali E pra deixar a sua imagem certinha aqui no telephotoshop É Ctrl Zero, beleza? Só recapitulando, ó Ctrl Mais pra chegar perto Ctrl Menos pra afastar E Ctrl Zero Você coloca a sua imagem aqui certinha, beleza? Então vamos agora ver esses níveis aqui de preto e cinza, tá ok? Então vamos lá e Ctrl L Aqui temos os níveis Ó, perceba que o nível de preto tá bem aqui E o nível de cinza tá bem aqui Então eu quero uma imagem apenas preta e branca Perceba que o preto ele já deu uma escurecida bem legal Então você aproxima aqui E aqui a escala de cinza Vamos tirar todo o cinza da imagem Também já tá bem legal E eu gosto de puxar sempre essa barrinha aqui um pouquinho mais pra frente E ela escurece mais Tira o saturação de cinza que tem Então beleza Já estamos aqui Nossa racha tá branca e preta E agora falta a senha de inverter Pra que ela vire um fotolito Esse comando de inverter É o Ctrl I, beleza? Então você aperta o Ctrl I E aí você vai tá com seu fotolito pronto Lembrando que o fotolito tem que tá todo preto Preto é o que vai ser revelado na sua tela Se você fizer assim Não vai ser revelado Vai revelar essa parte aqui E aí ele vai ficar desse jeito na sua camisa Não vai ficar legal Tá legal? Então o formato do fotolito é esse aqui Pra ficar tudo pretinho Bom, depois disso Você vai lá em Ctrl A Ctrl C E aí vamos lá no nosso arquivo Beleza? Lá no arquivo da folha A3 Chegamos aqui no arquivo Vamos lá em Ctrl V E aí nosso arquivo vai tá colado Pra gente colocar aqui direitinho E já estamos com a ferramenta de seleção aqui Ó, já tô com o arquivo selecionado Lembrando, ó Aqui Dá pra você mexer certinho E aqui Pra você também utilizar Então vamos lá em Ctrl A3 Vai aparecer aqui essas bolinhas de volta da imagem E você vai apertar Shift Pra você poder redimensionar e mudar o tamanho Tá legal? Então você vai puxando Até encaixar a cestinha aqui Dentro Da nossa folha Beleza? Então tá aqui Já foi o encaixe Então eu vou apertar Ctrl A3 de novo E ver se eu consigo Alargar um pouco Sem que a gente afete Então dá ok Ficou legal Agora eu vou só centralizar Você tá aqui selecionando a imagem Você pode usar esse aí Pra um lado Ele vai pro outro Pra cima Pra baixo Você que controla aí Beleza? Então Nossa arte aqui já tá praticamente pronta A gente vai fazer alguns ajustes Vamos lá em Ctrl Mais Ó Vai Ctrl Mais Ctrl Mais Ctrl Mais Até chegar pertinho aqui Ó E aqui fica 100% Chegou aqui 100% Então nós vamos ver Que ainda tem muita escala de cinza Ainda tem um serrilhados aqui Nós vamos ajeitar isso aqui agora Beleza? Comprou L Então Afastou Ficou mais puro Pra cá Ficou mais aqui As escala de cinza Aquelas escala de cinza Sumiu tudo Ó Porque sim Sem a modificação E com a modificação A gente conseguiu fazer uma limpeza Melhor aqui Beleza? Então tem outras formas também De você fazer isso Mas isso aqui é a forma mais legal Pra você que tá iniciando Pra não ficar muito complexo E aí você dá ok E agora eu quero deixar esse fotoleto bem escuro Eu vou em Ctrl M Eu vou mexer aqui nas curvas E aqui ó Você nessa marinha aqui Você pode escurecer Ou você pode clarear Aí vai ao seu critério Pra você achar que fica melhor Eu sempre gosto de escurecer mais pouco Ó Ele deixa uma tonalidade cinza E ele retira sempre Esses enrilhados aqui E aí fica bem legal Dá o ok E aí Ctrl 0 E aí nosso fotoleto Já tá pronto aqui Beleza? Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer a mesclagem Tá legal? Porque Ó Nos fotoleto ele não tá Totalmente em folha 3 Porque se a gente imprimir aqui ó Por isso que a gente corre o risco De aqui ter uma bordinha preta Aí você vai ter outro trabalho lá Que é recortar essa bordinha Então se você fizer 10 fotoleto Você vai tá perdendo tempo E nós vamos só em Ctrl E E aí eu já mesclei aqui as duas camadas Já tá tudo perfeito E agora nós vamos no comando De salvar Tá legal? Nós vamos salvar o nosso fotoleto Tem dois comandos aqui Eu vou ensinar um pra você Ó Você vai em arquivo Salvar com E aí você vai aqui Em formato Aí você vai em PDF Do Photoshop O PDF pessoal É muito importante Porque Quando você vai em algumas guias Você só deixa o material lá A pessoa acaba querendo ajustar Querendo aproveitar 100% do papel E aí se você estiver trabalhando com Fotoleto de duas, três cores Você vai perder o encaixe Então no PDF Você vai evitar Que isso aconteça Beleza? Então quando a pessoa abrir lá O PDF não dá pra editar Então o que tiver lá O que a pessoa vai imprimir Então fica essa dica pra você Eu não vou salvar esse fotoleto Vou deixar ele aqui E a outra dica pra salvar É Tift Control S Também vai acontecer A mesma ferramenta Você vai lá em PDF Bota o título que você quer E aí salva Beleza? Então tá aqui nosso fotoleto Tá pronto Dá pra imprimir E fazer um chapado bem legal E esse aí foi a aula de hoje pra você Tá legal Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa seu like E também deixa seu comentário aqui O que você tá achando Se você estiver iniciando Serigrafia Não esqueça aqui O link do curso Serigrafia pra iniciante Tá aqui Pra você poder Tá fazendo serigrafia Em sete dias É um método Completamente focado aí Pra você pegar O material correto Começar a utilizar esse material E começar a fazer Suas primeiras telas Em sete dias Ok? Então também Não esqueça de acessar O grupo aí Se você tiver dúvidas Ou se você quiser Compartilhar com o conhecimento Pra você poder tá Interagindo lá com a gente Beleza? Então se você gostou do vídeo Deixa seu like Espero você Até o próximo Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho